Música 10 นี้ออกแน่นอน เจอกันแน่นอนค่ะ ไม่เลื่อนไม่มีอะไรแล้ว ไม่มีการเลื่อนค่ะ ตอนนี้ทุกคนไม่โควิดหมดแล้วหรือแค่หนูแหละ ถ้าหนูเป็นอีกคนก็โอเค ขอบคุณค่ะ คุณรุ evenings 셨ουμεครับ Out och เรื่องเรื่องจริง ๆ เราเรียกมันว่าเป็นจักษาล เราจะมีทั้งหมด 2 จักษาล จักษาลพิจียคนกาง เราก็ Surround and the Green A primeira forma é o que mais o que mais nós temos, os dois são diferentes coisas. Como esta jen, eu vou fazer uma próxima forma. E todos nós temos 16 horas. Elez o meu? Elez o meu? Vamos falar primeiro, depois o que você diz? Como você diz, o que você diz? Vamos lá. Eu aprendi com a primeira vez. Eu aprendi muito bem, eu aprendi com a maja. E eu aprendi com a minha casa. E eu aprendi com o meu filho. Quando eu me quero ver, você pode ver mais um pão. Quando eu vou usar uma roupa para o outro tipo de roupa, eu percebi que eu assisti as roupas. Eu percebi que eu ia ver mais um pão. Quando eu vou ver mais um a roupa, eu acho que realmente não acho que vai sair. Sim, a minha vida é? Sim, eu aprendi sobre o personagem, eu aprendi sobre o personagem. Hoje eu estou vendo a minha imagem de mim. Eu não sei se eu não sei se eu sou o personagem. Mas hoje eu estou fazendo o personagem para ver o personagem. E fazer o personagem que eu estou vendo. Você tem que fazer o personagem de fazer o personagem? Sim. Eu sou o Jimmy. Eu sou o personagem de trabalho. Sim. Para fazer as pessoas que trabalham no mundo. Sim. Sim, sim. Você quer dizer isso? Sim, sim. Sim, sim. Vamos ao dia do Jem. Sim. Então, quando eu fiz o Fittinho, eu tenho uma forma de usar os caracteres. E usar as roupas. E usar os caracteres. Demande a fazer o successful filme. É interessante mesmo. Sim. É interessante mesmo. Sim! E sim! Bem, eu tenho uma forma de atingir. Você fez um um projeto no mundo? Sim. Quando eu fiz o processo, Nós ainda não foi numeraço de jim. Então, depois da es�, Mas, mostrarem uma reflexão sobre o próprio personagem que mostrou nesse video e factors, nos permitiu sentir que isso nos gente já está em casa. Temos eventos no quarto, mas no quarto quarto. Hoje nós estamos de conhecer um trabalho de trabalho, conhecer o brancos de jogada. Acho que todo mundo era mais mais profunda. Neth. O momento anterior, o que a gente fez, usou o o raconte e o o character, o que o pessoal é o Pitting. Então, eu acho que é uma forma de preparar a sua estrutura antes de fazer. Então, se você ainda se perguntar onde é, meu amigo vai se agradecer com o Coyzor, e vai se sentir mais um pouco mais de conhecimento. Você não pode ver. Não pode ver... Não pode ver. Você está vendo o seu exame? Você tem o seu amigo de onde? O meu amigo de nós é um amigo, mas um amigo que é 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 um amigo. Ah, é um amigo que é um amigo que é um amigo. Não pode ser o Frenelis Benfic. Isso é mais mais um pouco. Isso é tudo. Eu sou um Spoy. Dron Wang. Dron Wang. Quem não faz isso? Eu estou com muita coisa. Eu gostei. Nós ainda temos outros presentes. O que é que é o Nóng Pá? Então eu acho que é muito bom. Porque eu sou o professor. E é muito diferente do que eu fiz o meu próprio. O meu próprio próprio. É o meu próprio próprio. Eu vou falar um pouco. Mas se você não tem quem quer dizer o meu. Eu tenho um grande de uma pessoa. Mas sim, eu sou o próprio. Todos os outros são as personagens. As pessoas não têm quem quer dizer o meu próprio. A mãe e a mãe. Mas tem que ter feito com o cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu falo que é difícil. Mas eu falo que é o cara do meu irmão. Eu não sei se ele gostou ou ele disse que eu. Não é assim. Vamos ver que você vai ficar com o cara do meu irmão. Vamos lá. Todos os artistas vão ter como o irmão. Mas nós só ficamos aqui para fazer mais. Nós temos essa foto. Olá. 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 Eu sou o Boss Boss. Eu sou o Boss. Não é o Boss. Não é. Não é o Boss. É o Boss. Ele é um Boss que me lembra o meu irmão. Ele é mais um irmão de... Mas... 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 Eu sei que ele é um grande de um irmão. Ele é um homem que é um homem maior. Sim, sim, eu sou o professor. Aqui está o meu nome, o meu nome é Nóng Gann, o meu nome é Nóng Gann, o meu nome é Nóng Gann. Então, eu vou ser a coca com o King. Não é coca, não é coca? Não é coca, não é coca. É como um... Cúú! 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 Cúca aqui, então eu vou ver o meu nome. É... Cúca... Eu vou gostar de conversar com o King. Boi, boi, né? É... Eu vou falar com o Pupap. Pup, chung, boba. jumelarrofa? Com como está que κάνemos usando o Te necessitar um tanto? Então, eles realizam tudo este. Estão sem successful com o Te necessitamos. Estãos muito bom. Então, quando ela foi SB, ela pensou assim, 牛 obvious interesse sobre umайт e Biclet obras muitas cadeiras das costumes que mostram. Estão preliminar. Estou premiado e nói assim, durch o tempo eu não汝 a ver, Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Quando eu fiz trabalho na prédia, só com o meu pessoal, só com os outros. Mas quando a gente fez trabalho com o net, ele viu que ele estava aqui, e ele estava aqui. E aí, como ele estava aqui? Obrigado. Obrigado, todos. Obrigado, todos. É a 4ª hora agora, agora é a 4ª hora. Vamos lá em 1ª 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 hora. Agora é a 4ª hora. 3ª hora, certo? Ok. O que você percebeu? Vamos lá em 1ª hora. Eu acho que é um pouco de tempo. É muito tempo. Mas eu acho que é muito tempo. Mas eu ainda estou esperando. Obrigado, muito obrigado. Até a hora de ter uma hora, eu ainda estou esperando a suporte. Então, eu vou me ajudar a lanchier, para nós, para nós. Obrigado muito. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Você vai começar a fazer o time, então você vai começar a fazer o time, como você vai fazer o time? Então, vamos começar a começar a fazer o time de 10 minutos. O Air não se esqueça de mais 3 anos agora. Na verdade, temos muitas plataformas que estão aqui. Nós ainda não conseguimos ver que vai para onde, mas o Mandeveurts, o Channel, o YouTube, o Air não se esqueça. Todo mundo, todo mundo, certo? Sim. Sim. Se você tem uma pessoa que tem um dia que é ok. Isso é ok. Sim. Vamos lá. Você já disse que ele está em 16 anos, 7 anos 8 anos, não se chamou com a Anonlin 8 anos, é uma pessoa que tem um grande grande. Mas 16 anos você pode ver o Nong, como ele está em um office de novo. Então, você vai ver que você está fazendo o trabalho de qualquer pessoa. Você consegue ver o que você está fazendo aqui. Nós estamos vendo aqui mesmo. Nós estamos encontrando aqui mesmo. Nós estamos encontrando aqui mesmo. Tem uma experiência de pensar que você tem um dia. Tem um dia que você está vendo com você e tem. Mas, nós estamos dizendo que têm um pedido para dar prazerroco para ajudar a lidar com o seu corpo. Por favor, você está na sua volta? Ah, eu vou dar mais um pouco. Então, o que vocês disseram, vocês estão na sua volta. Eu estava na sua volta. Eu estava na sua volta, e eu estava na sua volta para abrir a batalha. Então, eu fico com vocês que vocês estão na sua volta, estão na sua volta. Então, vocês viram para melhorar a minha vida. Então, vocês vão ficar em volta. Então, agora. Ah, aqui. Aqui. Eu sou o Jê e eu queria falar com o NON. Porque nós nos re-actamos juntos e nos juntamos realmente. Porque, por exemplo, nós nos juntamos juntos. Porque ele não se juntou realmente. Ele é como se... Oh my God! Não, eu me lembro que ele quer que ele seja feito. Para o máximo. Para o máximo. Para o máximo. Não, eu não me lembro. Eu falei que eu falo sobre isso. Não tem nada. Porque não tem nada, mas tem outros. Sim, tem um grande valor. Mas tudo bem. Obrigado. Obrigado.